E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é sábado, então, sabadou aqui no canal. Esse aqui é um novo vídeo, um novo formato que eu quero fazer aqui no canal para vocês. Todo sábado vai ter um vídeo e, neste vídeo, nós vamos fazer uma resposta de perguntas. Perguntas que vocês deixam nos comentários aí, para eu não gravar um vídeo só para responder a pergunta. Este vídeo aqui vai ser um vídeo de resposta, perguntas relevantes, que eu acho que é interessante. Eu vou responder aqui, neste vídeo, para vocês. As perguntas vão ser sobre os nossos vídeos, então, se você está acompanhando aí o nosso curso de CorelDRAW, o nosso curso de Canva, vai ter perguntas aqui para você e outras perguntas também que o pessoal deixa que é relevante. Eu vou responder aqui, tá bom? Eu escolhi três perguntas só para não ficar um vídeo longo, vai ser um vídeo curtinho. E neste vídeo também eu vou mostrar para vocês o nosso box do designer, o box designer. É o design box, é um pequeno produto aí, um pequeno item que eu estou dando para todos os membros do canal, quem é um membro assinante do canal, tá? Recebe sempre downloads para fazer, sempre eu passo downloads para as pessoas baixarem, né? E eu resolvi dar esse nome, né? Design box, que a ideia é um box semanal de itens para você usar no seu trabalho como designer. Então, toda semana vai ter um download e o download vai ser revelado neste vídeo aqui, tá bom? Então, fica aí que daqui a pouco você já vai ver o que é esse download e o que eu vou revelar, como que funciona, tá bom? Espero que você goste desse formato. Eu vou tentar fazer um formato sem corte, sem edição, tá? Vou ver se eu consigo. Aqui tem barulho, tem gato, tem um monte de coisa. Se der certo aí, vai ser mais fácil para mim, que daí esse vídeo não vai dar trabalho nenhum. Quase nenhum, né? Para ficar pronto, tá? Eu vou só corrigir o áudio dele depois e soltar no YouTube. Beleza? Então, vamos lá. Nós temos aqui a primeira pergunta que eu queria responder, tá? É uma pergunta que está aqui. É a pergunta do Debra Sky. Ele respondeu, ele perguntou para a gente o seguinte, olha. Posso fazer download no fone? Ele está falando do CorelDraw, certo? Do programa CorelDraw. Será que dá para baixar o CorelDraw no telefone, para trabalhar no telefone? Porque ele não tem computador. Ele mandou uma outra mensagem para mim falando que não tem no computador. E queria instalar o Corel no telefone dele, para trabalhar no celular. Não dá para fazer, infelizmente, viu, Debra? Infelizmente, não dá. Porque o CorelDraw, ele é um software para computador, né? Ele é próprio para ser instalado no computador. Existe uma versão para iPad do Corel, que é um aplicativo. Ainda não é igual o Corel do computador, mas é um aplicativo. Ele funciona bem também, tá? E tem um aplicativo de web. Um que você roda no navegador ali, certo? Mas não tem o Corel para instalar no celular, infelizmente, tá bom? Tanto a versão para iPad, quanto o aplicativo que você joga, roda ele no navegador do seu computador, você só tem acesso a ele com a assinatura ativa do Corel, tá? Você tem que ter a assinatura, você é um pagante, assinante do Corel, né? Aí você tem acesso a essas ferramentas, tá bom? Agora, o Corel para você baixar, instalar no seu celular e trabalhar, infelizmente, não tem. Tá bom? Você poderia começar a trabalhar pelo celular, né? A minha recomendação seria usar o Canva. O Canva é levinho, é fácil de mexer no celular. A maioria das coisas que eu ensino no curso de Corel, você consegue aplicar no Canva também. Então, é uma sugestão para você utilizar o Canva aí para trabalhar, enquanto você não tem um computador para usar o Corel, tá bom? E se você também não tem aí, você que está assistindo, serve para você também essa dica, beleza? Então, bora para a próxima? Espero que tenha ficado claro aí qualquer coisa. Deixa nos comentários para mim aí, se tiver mais alguma dúvida, que eu vou responder, tá bom? As perguntas desse vídeo, quem comentar aqui, a resposta vai ser no próximo vídeo, no próximo sábado nosso aqui. Beleza? Então, vamos lá. A próxima pergunta aqui, está logo aqui em cima, olha. É o Kawatratas. Ele perguntou para mim assim, olha. Não consegui entender a parte de duplicar para poder fazer a sombra. Onde fica? É um vídeo que eu fiz, onde eu duplico os quadros, os retângulos no Corel, utilizando um recurso que o Corel tem para agilizar o trabalho. E eu vou mostrar para vocês aqui agora que recurso que é este, daí ele já vai responder também a dúvida dele, certo? Nós vamos entrar aqui no Corel rapidinho, olha só. Estou aqui no Corel, e aqui dentro do Corel, eu vou pegar e vou fazer um quadro qualquer, tá bom? Poderia ser qualquer tipo de quadro. Eu vou pôr uma cor nele aqui, para ficar fácil de vocês enxergarem, certo? Então, olha, eu estou aqui com esse quadro selecionado, certo? Eu cliquei com o mouse, com o botão esquerdo, e selecionei este quadro, perfeito? Agora, eu quero fazer uma cópia dele aqui do lado. Do modo muito, muito fácil, é só você apertar o botão direito do mouse. Quando você aperta, note que aparece ali um simbolozinho de mais, perto do ponteiro, tá vendo, olha? Isso quer dizer que ele vai duplicar este quadro. Então, quando eu solto ele, olha, aí ele fez uma cópia. Então, foi isso que eu fiz lá no vídeo, né? No vídeo, eu estava fazendo um quadro, e eu fiz um outro quadro assim, logo abaixo dele, e deixei ele mais escuro, e joguei para trás, para fazer estilo uma sombra. E daí, este movimento aí de duplicar, deste modo, rapidinho assim, que ficou, não passou, não foi fácil de perceber aí pelo call art, certo? Então, se você estava com essa dúvida também, é só você arrastar com o botão esquerdo do mouse, e dar um clique com o botão direito, e ele faz a cópia. Quando você soltar, né? Você solta, e ele faz a cópia, tá bom? Quantas vezes você quiser, isso é possível fazer aqui no Corel. Beleza? Espero que tenha respondido a dúvida aí, né? Dei, não compensa gravar um vídeo só para isso. Aí já está respondido aqui no nosso Sabadou. Bom, vamos lá, hein? Tem mais uma dúvida aqui. Vou fechar aqui. A próxima dúvida é... Esse daqui já foi do Debra. Vamos para essa daqui agora. Robsant674. Eu não sei o certo como é o nome. Mas ele perguntou assim, ele falou que o efeito de sombra que eu usei no nosso curso de Corel, é um efeito muito legal, só que ele está apanhando para selecionar um objeto que está abaixo do outro, certo? Ou seja, tem um objeto na frente, o outro atrás, ele não está conseguindo selecionar. Por quê? Porque a sombra do Corel, ela fica na frente do objeto, tá? Então, como que você faz para selecionar o de trás com facilidade aí, para agilizar o seu trabalho? Vamos ver isso? Vamos ver ao vivo aqui no Corel também. Vamos voltar aqui no nosso navegador. Para isso daí, eu vou... Opa! Eu estou mexendo na tela errada aqui, desculpem. Vamos lá. Eu vou apagar tudo isso que eu fiz, beleza? Vou apagar esse também. Vou trazer para cá. Vamos dar um zoom para ficar mais perto. E eu vou fazer uma sombra aqui, tá? A sombra é basicamente este efeitinho aqui, olha, que ele estava falando, certo? Este efeito de sombra. Reparem numa coisa, olha, eu vou fazer um outro quadro aqui atrás, só para vocês visualizarem. Vou fazer esse quadro na cor amarela, tá? Vou jogar ele lá para trás. É o botão shift e o page down. A gente joga ele lá para trás, beleza? Então, este recurso aqui... Opa! Eu acabei fazendo um quadro sem querer. Bom, vamos lá. Este recurso da sombra, ele faz... Ele tem o objeto do quadro, certo? Mas agrupado a este objeto tem o recurso da sombra. Se você clicar aqui fora, olha, você vai ver que ele vai bem mais longe, tá vendo? Ele vai bem mais longe aqui, olha. Quando a gente arrasta, você consegue notar que tem dois itens, né? Um é o quadro e o outro é a sombra que está agrupada aqui nele, tá? Então, se os dois estiverem assim, um em cima do outro, você realmente não vai conseguir pegar o de baixo. O de baixo, ele vai ficar sempre atrás daquele objeto ali, né? E para você selecionar um objeto que está atrás do outro no Corel, o modo mais fácil é você apertando o Alt. Você aperta a tecla Alt e clica. Aí você percebe que, ao invés de selecionar o quadro, eu selecionei o contorno de sombra agora dele, olha. Se eu clicar novamente com Alt, aí eu vou pegar o quadro amarelo. Viu que legal? Então, o Alt, ele permite que você vai pegando objetos que estão atrás. Não importa quantos objetos sejam, tá? Vou fazer um teste aqui só para vocês entenderem, tá? Vamos fazer um exemplo aqui, olha. Vou fazer aqui quatro quadros, né? Vocês viram que aqui nessa parte aqui todos eles se encontram, né? Eu vou deixar um quadro numa cor, tá? Um vai ficar nesse tonzinho de roxo, outro eu vou deixar amarelo, outro eu vou deixar azul. As cores da impressão, hein? Vou pôr o preto aqui, para o CEMIC. Bom, vamos lá. Então, quando eu clico aqui, eu seleciono esse quadro que está no tom de magenta, né? Se eu aperto o Alt e clico novamente, olha, ele vai selecionar o tom de amarelo. Apertando novamente com o Alt pressionado, olha, ele vai para o azul e depois ele vai para o preto. Então, basicamente isso, né? Se você ficar clicando, ele vai andando entre eles, olha. Ele vai andando. Então, é só pressionar o Alt e dar um clique que você vai passar para o quadro de trás. Isso daí funciona tanto para quando você tem uma sombra na frente, ou uma imagem, uma foto, qualquer coisa que você tenha na frente, você faz isso apertando o Alt. Beleza? Então, era essa a dúvida aí que ficou do RobScient674. Espero que tenha esclarecido. Se você tiver dúvida também, se você viu alguma coisa e não entendeu, deixa para mim aqui nos comentários, que eu vou tentar responder para você deste modo, bem clarinho, bem facinho, no próximo vídeo aqui desta série, tá bom? Então, como esse vídeo não é longo, eu prometi para vocês que não é um vídeo longo, nós vamos falar um pouquinho agora sobre o Box da Semana. Toda semana vai ter um download exclusivo aqui para os membros do canal. Se você é um membro do canal, você tem esse benefício aí, que é o Box, é Design Box, né? Que nós criamos aqui. Esse Design Box, eu estou tentando acostumar com o nome ainda, tá? Não tinha, não pensei nesse nome de uma hora aí. Você vai ter isso daqui para baixar, tá bom? Olha, esse daqui é o Box 1001, tá vendo? É o nome dele, é o primeiro box de todos que você vai ter para baixar aí. Eu coloquei dois itens aqui, tá? O primeiro item vão ser cartões de visitas no CorelDRAW e o segundo item vão ser postagens para feed, certo? Para você colocar aí nas suas redes sociais, no seu Instagram ou também no Facebook. Nos cartões de visitas, quando você entra aqui, dá uma olhadinha. Você vai ter aqui 100 modelos de cartões para baixar, beleza? São 100 modelos diferentes, é muito cartão, tem vários estilos, tá? E eles estão todos, todos editáveis no Corel. É só você abrir eles e trocar ali a fonte, trocar o nome, trocar as informações e trabalhar, fazer como você achar melhor, tá bom? Então, eu espero que esse box te ajude aí nos seus serviços, né? Como nós estamos fazendo aqui uma série de vídeos falando sobre cartões de visita, vocês devem ter visto as aulas recentes do Corel, foi só sobre cartão de visitas e vai ter mais algumas ainda. Nós vamos fazer os cartões interativos agora, né? Então, são 100 cartões diferentes para você baixar aí e trabalhar e oferecer para os seus clientes, beleza? Espero que vocês gostem. Vamos dar uma olhadinha agora nas artes para feed. As artes para feed também são bem legais, tá? Deixa eu voltar aqui, peraí, eu estou na aba errada. Vamos aqui, ó, posts para feed. Olha que legal, olha, aqui tem 70 posts diferentes, 70 arquivos, né? Acho que são 35 posts diferentes de temas variados, ó. Tem para academia, tem aqui para fast food, certo? Tem para lojas de autopeças, então tem para temas variados aqui, loja de carro, produtos em geral, roupa. Aí você pode usar ele, adaptar ele aí para as suas criações. Dá uma olhadinha na qualidade dessas artes, tá? Vou abrir para vocês verem. Eu abri na janela errada, deixa eu jogar ela aqui para vocês. Então, são artes que são bem trabalhadas, bem bonitas mesmo. E elas estão prontinhas aqui para serem usadas, tá bom? Então, vocês conseguem editar as informações delas, trocar fonte, trocar alguma imagem, trocar o logotipo. E daí, simplesmente, você vai fechar o arquivo aí para o seu cliente de modo bem rápido e prático. Deixa eu voltar aqui rapidinho, pronto. Vocês devem saber, eu já falei para vocês uma vez nisso, né? Num vídeo no passado, que esse tipo de arte que já é pronta, uma arte que já é padronizada, já é um template, ela é útil, ela pode ser usada assim, não tem problema você usar. Você só deve mudar ela, né? Muda ela, dá uma mexida nela, não precisa deixar ela igualzinha à que você baixou. E se você for trabalhar para um cliente de renome, né? Um cliente que tem uma marca grande, aí sim você vai criar uma arte exclusiva para ele, né? Mas para artes baratinhas aí, para clientes pequenos, não tem problema nenhum você usar templates assim, que vai economizar tempo, vai ser mais fácil para você no seu trabalho. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse box. Esse box vai estar disponível para download. O download fica na área de membros do nosso canal, na aba comunidade. Quando você clica lá, você vai ver o link para download lá, vai ter uma caixinha escrito Design Box número 1, que é o primeiro box que nós estamos lançando, tá bom? E daí vai estar disponível para vocês baixarem lá na área de membros. Eu tenho dois recadinhos rápidos para vocês aqui. O primeiro recado é, os membros do canal, tá? Quem é membro do canal vai ter uma live exclusiva sobre um assunto que vocês escolherem. Olha que legal. Eu vou deixar uma postagem lá na aba comunidade agora. Vocês podem colocar lá para mim ideias, sugestões para assuntos que vocês querem aprender dentro do design gráfico, logicamente. Ou seja, vai ser uma aula exclusiva para você que é membro do canal. Então, se você está dentro do design gráfico ou do marketing digital também, você tem uma dúvida aí, você quer esclarecimento de um assunto, deixa para mim lá na aba comunidade, no post que eu vou colocar. O post vai se chamar, eu vou colocar lá, sugestão de temas para a live dos membros, tá bom? E daí você simplesmente deixa lá e quem sabe a gente consegue fazer uma live exclusiva aí para tirar as suas dúvidas. Daí ninguém mais vai ter acesso a ela, a não ser os membros do canal. Beleza? Então, e um outro ponto, uma outra sugestão é que eu vou deixar também lá na aba de membros do canal uma opção de cursos para a gente ter aqui no canal. Nós estamos tendo o curso de Photoshop, ou melhor, desculpa, de CorelDRAW, o curso de Canva e o de ChatGPT que está caminhando aí, está devagar, mas está saindo. Vai terminar de sair ele, né? Ele vai ser um curso curto, né? Acabando o ChatGPT, eu vou abrir espaço para ter mais um curso no canal. E daí, qual vai ser esse curso, né? Qual será ele? Eu quero a sugestão de vocês, eu vou dar algumas opções lá. Se vocês veem aí, qual vai estar mais, tem mais a ver com o que vocês precisam, os membros do canal vão ter a prioridade de participar nessa enquete, tá bom? Para você ser membro do canal, é só você clicar no botãozinho Seja Membro, que está aqui embaixo. Esse botãozinho Seja Membro, ele te dá acesso aos conteúdos que eu estou mencionando aqui e você vai ajudar ativamente o nosso canal a crescer. Nós estamos agora atualmente aí rumo aos 8 mil inscritos no canal e esperamos alcançar essa meta em breve aí e até mais para nós termos a independência deste canal e poder trabalhar mais exclusivamente para vocês. Beleza? Agora sim, eu vou ficar por aqui. Eu prometi que esse vai ser um vídeo curto, mas na verdade já está ficando longo. Vai ser um vídeo sem edição, sem corte, então se sai algum barulho aí, vocês não liguem para isso, tá? Eu vou simplesmente soltar esse vídeo agora do jeitinho que ele foi gravado aqui para vocês. Valeu, até o próximo vídeo. Até mais.